fala galera louca pelos carrinhos assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e felizão aqui no canal galera é isso mesmo no vídeo de hoje nós vamos ver todos os tirante da minha coleção né se ante não super tirante e eu também vou explicar para vocês a diferença entre entre o tirante e o super tirante nesse vídeo inclusive fiz o vídeo aí já tem no canal explicando direitinho e tal só que hoje eu vou dar mais uma explicação nesse vídeo resumida beleza e eu espero que vocês entendam que eu consiga sanar todas as dúvidas de vocês para que você não deixe passar algum super em alguma caçada sua aí então isso é bem interessante eu não sei ao certo quantos tirante normal a roto e os lança aí por ano eu sei que super no ano de 2020 foram 15 modelos né e agora o tirante normal eu não sei não adianta falar números aqui para você mas o que importa que nós vamos ver todos os tirantes da minha coleção beleza galera mas antes de eu mostrar para vocês eu explicar a diferença do tirante do super aquelas parada das todas eu quero pedir para você é você mesmo que está chegando agora você que esqueceu de se inscrever no canal se inscreva aí no canal e ao final do vídeo deixa aquele like pesadão que é muito importante para nós beleza sem mais delongas e vambora entender um pouco mais esse tirante super tirante aquelas parada das todas e vamos lá galera vamos tentar entender bem rapidinho aqui o que é tirante o que é super tirante qual a diferença entre um e outro né apesar de eu já ter feito vídeo explicando isso aí no canal mas eu sei que tem muitas pessoas que chegaram novo outros não viram o vídeo lá então para vocês aí que não sabe a diferença de um e outro eu vou explicar para vocês aí quantas vezes for preciso eu explico e faço o vídeo vídeo porque eu estou aqui para aprender com vocês e ensinar um pouco do que eu sei né então vamos lá vamos começar falando as diferenças entre um e outro aqui pelas rodas né o super tirante que é no caso esse rosa sempre eles vão vir com os pneuzinho de borracha o tirante normal ele sempre vai vir com rodas de plástico né agora vamos falar de logo aí que é uma coisa que serve para a gente ficar bem atento todos os super tirante vai vir com essas siglas T e H e todos os tirantes da atualidade vai vir com essa chaminha de fogo né então todos bem todos os super vem com essas siglas T e H e todos tirante vem com essa chaminha de fogo como vocês vão ver todos os meus tirantes que eu vou mostrar tem essas chaminhas de fogo né a pintura metálica né o super tirante que a pintura metálica e o tirante normal tem a pintura até meia fosca que é no caso desse às vezes é brilhosa mas não é metálica igual o super tirante agora vamos falar de blister né qual a diferença do blister de um para o outro né porque os dois vem a chaminha de fogo embaixo mas eu vou mostrar para vocês a diferença como vocês podem ver galera o blister do super tirante ele tem uma bolinha aqui dentro na cor do nada né o super tirante ele vem com a bolinha dourada o tirante normal ele também vem a chaminha de fogo porém ela é na cor prata né o super é na cor dourada e o tirante normal é na cor tá beleza então pronto já expliquei para vocês a diferença entre o tirante e o super tirante caso vocês tenham mais alguma dúvida pode me chamar no instagram tá aí na descrição do vídeo me segue lá e eu tiro essas dúvidas que sobraram para vocês aí beleza então vamos lá agora vou mostrar para vocês todos os meus tirantes bom já foi um lara que a silveirado então vamos para esse segundo 2021 né que essa van aí né como vocês podem ver já havia dito tem a chama de fogo aí né no machadinho aí da carta do baralho vocês podem reparar que tem o símbolo do tirante aí né acho que é o valete não manja dos baralhos não mas qualquer coisa vocês me corrigem aí nos comentários beleza galera então esse é nosso primeiro aí né o melhor dizendo segundo né porque o primeiro já foi que vocês já viram que foi a silveirado vamos para o terceiro terceiro é esse caminhão plataforma aí galera como vocês podem ver aí na lateral dele da cabine dele ali né tem a chaminha de fogo né simbolizando que é tirante também eu não lembro se ele é 2019 se ele é 2020 né mas eu sei que ele saiu em outras cores também não tirante tirantes a saúde amarelo mesmo ele é bem bonito eu gostei também dele porque ele é plataforma é plataforma mexa e essa fica bem legalzinho aqui acessório estrago beleza galera então esse é nosso terceiro aí tirante da minha coleção agora vamos ver mais um vamos para ford 56 aí eu consigo retirante aí no teto como vocês podem ver ela bem bonita né eu gostei mesmo sério coloridão tem gente que não gosta muito colorido e tal mas eu acho que eu sou fã dessas ficar vizinha de algumas queda forte tem outras que é da chevrolet eu acho elas a coisa mais lindinha do mundo então eu sempre que vejo na loja sempre que lança outras cores pode ser chefe pode ser forte eu tô sempre contando né eu acho ela bem legalzinha aí olha que coisa lindinha então nesse daí o símbolo de tirante tá no teto ali como vocês podem ver a chaminha ali no teto beleza vamos ver aqui mais um e se eu ganhei de presente né o carro do batman eu nem vi esse carro aqui nas lojas aqui da minha cidade né por eu ter ganhado ele eu guardo ele com bastante carinho achei bem bonito mesmo esse batmóvel aí tirante zinho né e onde que estava que o símbolo da tirante nessa miniatura aí como vocês podem ver aí no paralama direito aí o símbolo do tirante só de um lado né como vocês podem ver do o outro nem tem mas é bem bonita eu gosto bastante dela né assim como todos as outras miniaturas que eu ganhei né mas vamos lá que tem mais ainda para mostrar para vocês nesse esse aí galera que o símbolo da tirante veio bem vai gerado mas bem grande aí a lateral aí dos dois lados aí para ver que é tirante de longe senão ninguém conta porque eu particularmente peguei porque era tirante né não não faz muito o meu agrado aí mas como eu gosto também de que todos os tirantes dentro dele deixei passar camaro verde não é um amigo que eu quero tanto assim mas eu venho nas lojas eu vou comprar ela já deu uma sumidinha tinha demais né ela aqui aí agora deu uma sumida mas falando dessa daí é um dos tirantes que eu é o tirante que eu menos gosto é esse laranja aí beleza mas vamos lá que tem mais ainda para mostrar para vocês inclusive eu vou mostrar os antigos também vocês vão ver que como que modificou as coisas né como que a roto e os modificou já os tirantes antigo para esses nós vamos ver se tirante aí galera das olimpíadas como vocês podem ver o símbolo de fogo ali né bem na traseira dele né então é mais um aí dos meus tirantes esse faz parte da coleção das olimpíadas inclusive eu acabei comprando dois né um para deixar no clíster para ter coleção completinha no clíster e esse daí para deixar na estante junto com os outros rápidos beleza galera então agora temos mais o último antes de mostrar para vocês os tirantes antigo né então vamos lá vamos mostrar o último dos modelos novos aí de tirantes amar galera esse tinha de monte nas lojas em esse tirante tinha demais nas lojas aí né na época agora também sumiu e não acha mais mas ele é bem bonito também é um camaro camaro então né camaro também é sempre bem-vindo na coleção mas já é o segundo camaro tirante que eu sei né deve ter se tiver outros é bem antigo eu desconheço eu conheço esse e o verde que saiu agora não sei se é 2020 mas tá bem legal também esse camaro aí vem coloridão na hora beleza agora vamos ver e comentar um pouco sobre os tirantes antigos né porque mudou algumas coisas né ou algumas ou bastante coisas pode ser aí tá aí galera com vocês o tirante antigo como vocês podem ver o símbolo aí ó era um tem uma H trançado tá aí para vocês entender o tirante antigo olha o símbolo que era é não tem uma H trançado as rodinhas de plástico na nossa miniatura que é até difícil e se encontrar nos dias de hoje porém ela acho que que é de 2003 tá vendo bem antiga tem outro também aqui no no blister ainda né aí ó como vocês podem ver o fuscão aí né Baja Baitrem é o fuscão aí tirante normal vocês podem ver que não tem é o simbolozinho do fogo aqui não tem os pneuzinho de borracha plasticão mesmo então esse aqui é um tirantezinho antigueira de que ano que é isso aqui meu Deus vamos ver aqui se a gente consegue encontrar o ano acho que de 2010 né esse aqui é de 2010 estirantezinho aqui né Beleza então foi isso daí galera o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aí das belezinhas que eu mostrei para vocês que foram essas aí né tem um super também vou jogar aqui no bolo também que ele é o chefão então é isso espero que vocês tenham entendido bem e gostado das belezinhas que eu mostrei para vocês no vídeo de hoje bom galera o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham conseguido entender bem a diferença entre o tirante e o super tirante é já deixa nos comentários aí qual super vocês têm qual tirante vocês têm qual das minis que eu mostrei aí vocês mais gostaram e aquela parada da toda beleza não esquece de deixar aquele like pesadão e me seguir no Instagram que tá aí na descrição do vídeo lá eu posto tudo que há de novo sobre os incríveis rottwills e um pouco do meu dia a dia um abração a todos vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui